Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e estou aqui para compartilhar com você momentos lindos e maravilhosos. Hoje nós vamos perguntar ao baralho cigano quais são as verdadeiras intenções desse ser de luz. A minha, eu estou olhando aqui para a câmera e vendo que é necessário dormir. Essas são as minhas intenções. Eu estou com uma olheira que está louco, nem pareço eu, né? Mas passa, tudo passa, a felicidade bate a nossa porta e bora lá ser feliz, você e eu. Cristal, você está reclamando, é? Não, não estou reclamando, é que realmente eu preciso dar uma dormidinha e a energia que está muito pesada no sentido de muito universo mesmo, né? E às vezes a gente que trabalha com a espiritualidade diretamente acaba sendo afetada por essas energias. Para quem assistiu o vídeo do Pai Mané ontem no Frank Menezes, viu que foi pedido que o Frank se afastasse uma semana do canal porque precisa recompor um pouco as energias e fazer uns trabalhos à parte. eu não estou diferente, mas a gente continua aqui firme e forte sempre com vocês, né? Quero agradecer a todos vocês do fundo da minha alma por tê-los aqui no canal, por vocês serem as pessoas maravilhosas que são, né? E por poder compartilhar os momentos entre você e eu, certo? Eu vou fazer uma pequena prece de agradecimento, né? Afinal, nós estamos aí na campanha os 21 dias de agradecimento, né? Por tudo, pela... Por exatamente tudo na nossa vida, pela vida, enfim. E é claro que não é só na manhã, é na noite também, né? Então, eu vou fazer uma pequena prece, mas antes eu quero indicar para vocês alguns canais amigos, né? A Meg na Cozinha com a Meg, a Cris do Café com Ciganos, a Cris da Energia Celc, o Frank Menezes, né? O Frank essa semana aí vai estar com várias pessoas fazendo vídeo no canal dele para não parar o canal, mas ele mesmo não vai poder estar atuando, trabalhando, porque foi pedido a ele que fizesse esse retiro espiritual de uma lua, né? Também quero indicar o canal da Rá, da Conexão Luz, a Viver, da música italiana. Gostaria que vocês visitassem esses canais, não sei se falei da Cris do Café com Ciganos, falei, né? Que deixassem lá um super beijo, dissessem que a Cristal diz, eu te amo. Vamos baixar a câmera, vamos à nossa oração pequena de agradecimento, mas antes eu quero agradecer a todos vocês, consulentes, que estão aqui no canal, que sempre estão me apoiando, que estão divulgando o meu trabalho, que estão compartilhando comigo essa energia linda de vocês, certo? Pai, toda bênção tem a sua hora para chegar. Todo progresso tem um tempo para amadurecer. O Senhor sabe de todas as coisas e é preciso compreender a sua vontade, pois eu lhe sou grata por aquilo que o Senhor tem me dado. Quero ser resiliente, renovar a minha aliança com o Senhor e aprender a dar um passo de cada vez. Me ensina, Pai, a lidar com todos ao meu redor, ser misericordioso e paciente. Quero levar a sua palavra a quem precisar e caminhar na sua companhia. Cuida do meu dia, da minha noite, enquanto eu só tenho palavras para agradecer. Eu não tenho nada a pedir, pois tu cuida sempre de mim. Amém. Vamos lá? Vamos ver aqui. Quais as verdadeiras intenções desse ser de luz para conosco? Vamos pegar aqui uma energia que liga vocês dois. O que vocês têm em comum? Às vezes a espiritualidade nos mostra de algo que vocês têm em comum agora. Às vezes a espiritualidade nos mostra algo que vocês trazem em comum de outra vida. Às vezes, no que vocês precisam prestar atenção. Essa energia do chakras aqui, do meu filho Eduardo Augusto, é um baralho lindo, rico. Estava lá. Eu tenho muito baralho que eu acabo não tendo tempo para estudar, né? E esse aqui fazia uns dois anos que estava lá, lá em casa. E o Eduardo Augusto sempre tem mania de me dar coisas esotéricas. Eu amo, né? E é meu filho do meio. E aí, peguei uns dias aí para estudar esse baralho. E estou usando ele já há uns três, quatro dias. É muito bonito. Tem umas mensagens muito ricas. Vamos lá. As energias. Pegar a mensagem final de quem, de quem, de quem, de quem, de quem. Pegar dos ciganos holandeses. A mensagem final pelos ciganos holandeses. Pegar dos ciganos holandeses. Vocês também são como eu. Eu não consigo pegar uma caneca assim. Eu tenho que pegar assim para tomar. Seguro aqui. Eu nunca seguro na coisa. Eu seguro aqui. Mania, né? Eu gosto de sentir o calor na mão. Separar a cigana do amor. A cigana cristal. Pedir a Deus que me abençoe mais essa tiragem. Ao povo cigano que jogue pelas minhas mãos as cartas que você, consulente, precisa ouvir. E quero pedir a Deus que abençoe a cada um de vocês. E também lembrá-los que eu sou muito grata pelas inscrições, pelos joinhas, pelos comentários nos vídeos. Minha imensa gratidão e as bênçãos a todos vocês. Essa pessoa, entre vocês dois, a energia... Plexo solar. Olha só. Entre vocês tem uma energia de... Isso remete para mim que vocês estão sentindo o plexo solar. A altura do estômago. É como se vocês, às vezes, quando pensam nessa pessoa... Essa pessoa tem uma sensação estranha. E essa pessoa também sente isso. Essa energia, um pouco de ansiedade no ar, né? É o grande desejo um pelo outro. Também o nervosismo, às vezes. O que vai acontecer? Enfim, não se assuste com essa energia. Significa que vocês têm uma ligação e que, nesse momento, o plexo solar... Vocês percebem essa energia do outro muito próximo a vocês, tá? Quais a intenção desse ser de luz? Eu não peguei, mas vou acabar pegando aqui... Deixa eu pegar esse baralho aqui. A energia pessoal dele ou dela para conosco. A energia pessoal dele ou dela, a torre quebrada. Uau! Eu não sei se vocês estão afastados, estão brigados... Ou algo precisa se fortalecer. Talvez houve aí uma desestruturada, um afastamento... O medo de perder essa ansiedade. O que vai acontecer? Enfim, se sentindo sem equilíbrio com relação a você. Essa pessoa, ela precisa realmente... Ela quer uma reconstrução disso tudo. Ela quer uma renovação desse contexto entre vocês, tá? É uma pessoa que está se sentindo levemente perdida. Do jeitinho que vocês estão. Essa ansiedade, o sétimo chakra. Enfim. Já vi que aqui a coisa está... Nós estamos falando de pessoas bastante sensibilizadas. O sol e as nuvens. Eu vejo que a coisa entre vocês pega fogo. E essa energia... Ela permanece. A nuvem aqui mostra... Você vê raios, né? Tempestade. Essa energia, ela permanece. Por mais que vocês estejam afastados... Essa energia da paixão, essa sensação de querer estar com o outro, permanece muito acesa, muito firme aí, né? O sol. As faíscas do sol e da lua. A energia que se... Gente, aqui é arrupiou, como dizem, arrupiou. Porque aqui me mostra... Eu sinto aquela energia de almas gêmeas que se transformam em almas dhármicas. A energia que completa um todo. Os jardins falam do encontro de duas almas que se completam. A segurança, a âncora. A certeza, o bem-estar, o conforto um nos braços do outro. Mas vocês estão num desequilíbrio, tá? Aqui eu vejo que existe algo sob efeito de magia. Algo mágico no ar. Cristal, eu não faço magia. Faz sim, faz sim. Não adianta negar pra mim, nem pra você. Magia no sentido. Aquele choque. Algo mágico. Não tô dizendo que se mexeu a zervinha e sei lá o que na panelinha. Não. Algo mágico entre vocês. Algo que desperta. Algo que faz vibrar. Borboletas na barriga. Uma sassana. Sabe? Aquela coisa. E o medo de não poder estar. A torre quebrada. Se sentir desequilibrado. Não ter o controle sobre as próprias emoções. A carta da carta vem dizendo que vocês receberão mensagens. A atração entre vocês é muito forte. O chicote também significa atração. Tanto física quanto de almas. Desejo, paixão. Coisa, né? Olha aqui. Lá vem ele. O grande imperador. O urso. O urso vem com a força do imperador. Quando cai na linha de meio, urso 100% imperador. Linha de meio, ele é 100% imperador. Ele vem com toda a paixão. Com todo o desejo. Ele vem decidido a te conquistar. As intenções. Essa pessoa está de olho em você. Está sempre na paquera. Então, essa pessoa tem intenções no negócio dela. No momento, eu diria, é crau mesmo. Não. Essa pessoa está toda apaixonada. Envolvida por você. Sem dúvida. Vem aqui mudanças, novidades, transformações. Você vai ouvir algo muito bonito por parte dessa pessoa. Os caminhos de vocês. Vêm novidades nos caminhos de vocês. Uma grande mudança. Eu não sei o que é que vocês estão querendo. O que é que... Mas, digamos que vocês tenham aí... Ou a pessoa tenha um comprometimento. Os caminhos estão abertos para que isso venha a acontecer, tá? Essa história, ela estava escrita. Ela não foi por acaso. Essa pessoa, no momento certo, exatamente como a oração da noite que eu fiz. No tempo certo, no momento certo, tudo acontece. Essa pessoa foi assim. Essa tiragem, ela me vê... Eu vejo muito pessoas bem adultas que já passaram por vários momentos, por várias situações da vida delas. E hoje, elas se defrontam com o verdadeiro. Com o absoluto. Com uma alma dhármica ou uma chama que estão aqui entre paixões, encontros, desejos. E, é claro, quando isso acontece, a tendência é caminhar para algo mais sério. Mas, o cigano Pablo não nos mostrou isso. Ele mostrou o momento de querer estar ou de querer construir algo que precisa ser construído. Algo que talvez começou, de forma talvez um pouco instável, que precisa ser retomado e reconstruído. E, confirma aí para mim, você sente essa sensação estranha com relação com essa pessoa? Eu quero saber de você. Uma aliança, um livro aberto, uma cruz, a lua. Ela se repete. A lua com chicote também... Opa! A lua com chicote também fala de pessoas que têm muita fé, que oram, que fazem alguma simpatia. A raposa, o buquê. A carta da carta cai exatamente no mesmo lugar. Vocês estarão recebendo notícias, bem novidades. Para quem vive triângulo, vem aí uma grande mudança, os caminhos se abrem, esse triângulo tende a se tornar um relacionamento, tá? Porque eu vejo divórcios no caminho, separações, afastamentos. Para quem vive triângulo. Para quem não vive, simplesmente as coisas vão acontecendo. Eu vejo casamentos e uniões, tá? A carta da casa e a chave. Eu vejo uniões. Eu vejo vocês tendo uma vida em comum. O desejo, a intenção dessa pessoa é essa. Por mais que tenha aí barreiras, distância, outra pessoa, qualquer coisa entre vocês, vocês vencerão. Todo mal será cortado. Qualquer coisa que estiver entre vocês dois, atrapalhando, qualquer energia negativa será cortada. Por quê? Porque vocês são pessoas de muita fé. Vocês fazem muita oração, tá? E essas orações, elas são mágicas. Toda oração é mágica. Nós nunca oramos ao vento. Nós oramos. E nós somos ouvidos, tá? E quando é chegado o momento, gente, eu peguei essa oração hoje aqui, que eu rezei aqui com vocês no início. Toda bênção tem uma hora para chegar. Todo progresso tem um tempo para amadurecer. Começou essa oração. E olha só. Aqui mostra claramente. Tudo aquilo que vocês vieram pedindo por muito tempo para o universo, agora é dado a você. É chegado o momento. A colheita será farta. As dificuldades serão cortadas. E finalmente vocês vão viver uma história bonita. Ajude sempre as pessoas ao seu envolto. Sorri a elas e olha como o amor vem a você. Olha aqui. Que lindo. Ele e ela chega. Toda apaixonada. Os dois entrelaçados. As chamas gêmeas, as almas gêmeas, as almas dhármicas, tá? Então, aqui fala de uma história de alguém que tem realmente a intenção de... De fortalecer uma história, de ter um relacionamento, tá? Gratidão ao povo cigano. Gratidão ao Vladimir, né? Ao Pablo. Por essa linda mensagem da noite. Cristal, mas eu não tenho essa pessoa aqui. Eu não tenho. Existe possibilidade. Para Deus nada é impossível. E você não pode bloquear as possibilidades. No momento que diz, ah, mas é impossível. Pronto. Você está melando a tua própria felicidade. Apenas aceite, crocria, acredite, tá? Nós estamos aí plena lua crescente, tá? Vai lá fora, conversa com a lua. Faz um pedido a ela. Ofereça o teu carinho. Converse com ela, sabe? Gente, a lua. Ou até mesmo o sol ao amanhecer. Tem uma força incrível. Incrível, tá? Para quem escolheu o deck 2. A energia entre vocês dois é de paixão, de saudades, dos prazeres, do preencher um ao outro e da paz que vocês significam um ao outro. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais cheia de graça. Essa carta é maravilhosa. Saudades do prazer, do preencher, da paz, o chakra cardíaco muito forte aqui envolvido. Ou seja, aqui tem muito sentimento. Desculpa, mas eu tirei uma foto dessa carta para fazer capa. Pois eu me esqueço. Se eu não faço na hora... A energia da pessoa com relação a você é a morte, a transformação, o renovar, é querer mudar uma história. Eu não sei como é que é a história entre vocês, não sei o que vocês vivem, mas essa pessoa quer mudar essa história literalmente. Essa pessoa quer transformar. Digamos que hoje vocês estejam afastados, essa pessoa vai tentar se aproximar. Digamos que vocês estão num momento crush, você traz muito boas lembranças e essa pessoa, ela talvez... Mas lembrança do que, Cristal? Eu tenho que ajeitar essa cadeira. Ela está muito lá atrás. Lembranças do que se nós não vivemos nada? Lembranças, saudades, sensações, vidas passadas, paixão. Vocês despertam a paixão através das lembranças, das saudades, a paz que um significa para o outro. E essa pessoa quer transformar isso em algo mais verdadeiro entre vocês, né? Vamos lá, Cristalzinha, o que você quer contar aqui? Siga na Cristal. Vamos lá. Vamos lá. Quantas saudades. Eu preciso te ver. Eu quero falar com você. Sim, eu quero falar com você. Os lírios é um sim, mas também transmite paz, harmonia. Paz, harmonia. Você transmite uma coisa muito boa para essa pessoa. A foice, o coração, os jardins, o cachorro, os caminhos, o urso. Olha aqui o imperador, o caixão. O imperador, ele quer transformar essa situação. É alguém novo que está chegando, que chegou na vida de vocês. Ou então, de um relacionamento que tinha se acabado por muito tempo e hoje retorna. Mas eu vejo uma energia nova. E você tem a chave na mão para aceitar, para fazer essa mudança ou não. Essa pessoa, esse imperador, talvez imperatriz, que você tenha trazido à mesa, com certeza quer essa transformação. Espera que você tome uma atitude, tá? As intenções, essa pessoa está de olho. Vocês são almas dhármicas, tá? Essa pessoa quer falar com você. Ela talvez não consiga expressar o que ela quer dizer. Mas sim, os caminhos de vocês, eles precisam. Você precisa decidir o que você quer de verdade para a tua vida. Essa pessoa está esperando um sinal seu. Vocês estão temporariamente afastados. Pelo menos de corpo, vocês não estão juntos. Aqui existe muito amor. Foi um encontro de almas gêmeas, tá? A transformação, o novo. Querer algo mais forte, novo. Renovar algo entre vocês. Mas você, querido consulente, precisa tomar aqui uma atitude, uma decisão. Algo precisa ser mudado. Sim. É de você que depende essa mudança. Essa pessoa espera uma atitude tua. Sim. Paz. Conexão de almas gêmeas. Encontro de almas gêmeas. Transformação. Transformação. Três cartas, três vezes a carta da morte. A transformação é tudo. Essa pessoa quer mudar a situação entre vocês. Essa pessoa te quer, te deseja. Essa pessoa... Eu acho, eu vejo aqui, eu sinto a energia de muitas situações onde o consulente tem algo aí na vida dele ou dela. Paquera, namoro, noivado, tico-tico no fubá, casamento, história mal resolvida, enfim. Por quê? Porque essa pessoa quer muito essa mudança. Essa pessoa tem um ciúme louco de você. Em outras situações, se for a pessoa que está com a vida enroscada, ela quer acabar com essa situação e abrir os caminhos para estar com você. Por quê? Porque enquanto você está lindo, leve e solta por aí, ou solto, essa pessoa está presa a algo e morre de medo e ciúmes de que você também encontre uma outra alma por aí, né? A aliança e os caminhos, olha aqui, lado a lado. Tem sim, tem absolutamente sim, alguém aqui que tem algo que precisa ser mudado. A mulher... As novidades. No caminho de vocês, vem novidades, vem notícias boas. As coisas... Esse urso, esse imperador, te quer livre, mulher. Ou vice-versa, adapta a sua situação. Vocês são almas gêmeas, dármicas, talvez. Uma coisa é certa. Essa pessoa te ama. E ela quer mudar o que quer que esteja acontecendo entre vocês. E as mudanças vêm. Você pode aguardar, pode preparar a malinha que vem mudança. Para muitos, inclusive, de residência, de vida, de status, de status solteiro, casado, noemado, crancho, tico-tico, enfim, né? Vamos ver a mensagem final? Olha aqui. Pense na sua base. O que você... Olha aqui, ó, consulente puxando a tua orelha. Pense na sua base. O que que você precisa mudar em você para que as coisas possam andar? Qual é a atitude? Talvez não seja nenhuma pessoa, exatamente. Talvez seja algo, uma atitude tua, um jeito teu, alguma coisa. Se bem que eu sempre digo que atitude e jeito a gente não muda por amor. Por namorado, por marido, por amante, por que quer que seja. Porque a gente tem que ser a gente mesmo. Mas aqui, ó, 99% tem alguma coisa que precisa mudar. Talvez de cidade, talvez de casa, de emprego, de situação. Mas essa pessoa quer essa mudança. Essa é a intenção dela, ok? Op-tchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Gratidão ao Vladimir e a Cristal. Nós agora vamos para o deck número 3, a Cigana do Amor. Que tem feito muita gente chorar os últimos dias, né? Gratidão, meus ciganos. Vamos ao deck 3. Vamos ver a energia que junta vocês dois. Heart chakra. Energia. O mesmo chakra. A energia do coração. O chakra cardíaco. É, Cigana do Amor, o chakra cardíaco. Aqui tem gente que sente a conexão. Que sente a presença do outro. Essa pessoa, você mexe muito com o cardíaco, com os sentimentos. Você tem uma força incrível dentro de você que desestrutura esse ser. Essa pessoa, ela está literalmente apaixonada por você. A energia do ermitão. Aqui é pedido que você tenha paciência. Essa pessoa é uma pessoa que é um pouco lenta às vezes para tomar decisões. Mas quando essa pessoa toma uma decisão, ela dificilmente volta atrás. Aqui no ermitão, hoje, eu sinto uma energia diferente. Eu sinto a energia de alguém que tem uma... Como se diz? Um... Bem empoderada. No momento que ela toma uma decisão, ela dificilmente volta atrás. Eu vou fazer. Eu faço e eu aconteço. Não é orgulho. É por aí. Mas é uma pessoa... Ela é lenta para tomar uma decisão. Mas quando ela toma, ela vem certeira. Ela vem na certeza daquilo que ela quer. E ela não abre mão daquilo que ela quer. Então, vamos usar uma coisa rápida. Aguarde, vem notícias boas, vem novidades, vem boas notícias. Essa pessoa vem até você. Ela está envolvida, ela está apaixonada. Ela quer um encontro. Eu vejo esse encontro acontecendo rápido, vocês dois juntos. Uma aliança. E um caixão. Aliança. Caixão. Espiritualidade. Aqui vem o fim de um ciclo e literalmente um novo início, um novo ciclo, uma nova história. Eu não sei se alguém de vocês tem um comprometimento ou não, ou simplesmente está falando da aliança de vocês que vai ser totalmente renovada, porque se a pessoa vem arrastada pelos cabelos aqui, aí a própria espiritualidade dizendo, vá, aceite, sou eu que estou trazendo para vocês. A casa, o chicote, a atração das almas, o desejo por você, o coração já se uniu. Dois corpos, dois corpos, dois corações, uma energia. O chicote e a lua, o resultado das tuas orações. Para quem fez simpatia, magia. Gente, quando eu falo de magia, eu já expliquei o que é magia, tá? A magia da lei da gratidão. Nós estamos numa campanha, 21 dias de gratidão. É uma magia. É purificar, é ser grato e é atrair para nós tudo aquilo que nós mais desejamos, sem que nós tenhamos consciência disso. A magia, fazendo efeito. Os simples fatos de você sorrir para a vida, de você amar de coração aberto, isso é mágico. A energia que você emana é de magia, de amor. E isso é mágico, isso atrai para você, tá? O resultado das tuas orações. Oração não é simplesmente ficar de joelho e blá, 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 blá. Não. A verdadeira oração é aquela que sai em silêncio dentro do nosso coração, sem que os outros precisam estar vendo. Apenas dentro de nós. A magia da tua oração, da tua fé, da tua crença, o teu desejo é mágico. Cuida o que você pensa. Essa magia está trazendo as grandes novidades entre vocês dois. A grande, o amadurecimento, nove meses, a gestação, o amor. A energia, eu disse, são dois corpos, mas é uma energia e um só coração que está dividido e que precisa se juntar para que essa energia emane e cura ao universo. Um todo só. A conexão de vocês. Quais as intenções dessa pessoa, então, Cristal? Essa pessoa está amadurecendo a ideia, mas ela já prevê, já está, isso já está jogado, lançado ao universo. A espiritualidade não deu nem chance de livre-arbítrio aqui, tá? Vocês foram juntados como num turbilhão de energias, eles foram jogados um na vida do outro, tá? E essa pessoa não tem nem muito direito, pelo que eu vi aqui, de ter intenções. As intenções são claras. A energia está tão conectada, os corações se formaram, essa aliança é tão forte e ela vai passar por uma renovação, tá? Por um novo ciclo. Vocês vão deixar um ciclo da vida de vocês para trás, não sei o que vocês vão, mas vocês vão ter que deixar algo para trás para viver uma nova história na vida de vocês que é relacionada a essa pessoa. A grande colheita, tudo que não era bom foi deixado para trás, agora vem a colheita. A carta da carta, as decisões, a chave, a casa, a união. A lua, ela se repete, as almas dhármicas que foram unidas através da força da oração. É alguém novo que chega na sua vida. É uma alma dhármica que chegou. Se não é nova essa pessoa na tua vida, é alguém que estava há muito tempo afastado e hoje vocês estão finalmente no girar, né? Do universo, né? se reencontrando com pedras que rolaram e agora estão... É chegado o momento da grande colheita. O livro aberto. Olha a lição. Tire uma lição de tudo isso. Você vai perceber que nem sempre a outra pessoa é como você desenhou, como você desejou, como você imaginou. mas o universo é sábio. Ele te traz exatamente a tua outra metade do jeitinho que ela deve ser. É alguém novo que chega, Cristal. Literalmente. Ou que estava afastado. Mas as notícias vêm. É um amor muito lindo. Nós estamos falando de um cavaleiro, de uma dama muito elegante. um coração apaixonado. Essa pessoa vem literalmente para resgatar algo. É através da tua fé que você trouxe essa pessoa. Sim. Eu já tinha virado mais uma. Vou colocar aqui. A conexão de vocês é perfeita. Aqui tem tudo para dar tudo certo, tá? Porém, saiba que você, consulente, muito provavelmente é a pessoa que precisa mudar algo na sua vida. Talvez se libertar de crenças limitantes, alguma coisa que não veio exatamente dentro do figurino que você imaginou, né? Pode ser isso. Ouça com o seu coração. Quando nós ouvimos com o coração aquilo que nós é dito no silêncio, nós sabemos sentir o quanto somos importantes na metade do coração que bate no corpo do outro. Forte, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu te vejo amanhã de manhã no novo vídeo, se Deus quiser e Ele sempre quer. Ob-tchá! Bençãos, bençãos, bençãos para vocês. Gl Jacare huhu! イ E 3 6 6 10